Olá, pessoal. Aqui é o professor Gringues do canal matemático.com. A gente tem decorado que mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Mas, neste vídeo, hoje, nós vamos entender por que é assim. Vamos ver de uma forma lógica que esclarece por que este com este tem este resultado e por que este com este tem este resultado. Posso dizer para vocês que este baixo, menos com menos igual a mais, é um pouquinho mais difícil de entender do que este aqui, que é mais fácil. Mas, para que a gente possa entender estes dois primeiros aqui, vamos discutir este aqui, que é mais fácil, mas que vai dar uma base de sustentação para que a gente entenda melhor estes aqui. Então, vamos ver um exemplo que envolva mais com mais inicialmente, posteriormente mais com menos e, finalmente, menos com menos. que temos um exemplo numérico, onde eu coloquei o mais 5 e o 3, que não precisa colocar este mais aqui na frente. Eu coloquei só para poder comparar. Mas, se não tivesse o mais, a gente aceitaria que ele estava ali invisível, mas estaria. Eu tenho recebido um dinheiro de mais 5, ou seja, eu estou com 5 reais no meu bolso. Se eu multiplicar por 3, é claro que eu estarei com muito mais. Eu estarei com 15 reais positivo. Então, positivo é o que eu tenho adquirido, que eu tenho posse, que está o meu poder. Se eu recebi, ganhei 5. Se multiplicar por 3, eu recebi 15. O dinheiro que eu tenho, então, aumenta positivamente. Bom, este exemplo é meio óbvio, parece que é elementar. Vamos, então, agora passar para o seguinte. Da mesma forma que o anterior, só que agora, ao invés de ter um dinheiro, eu tenho uma dívida de 5. Se eu multiplicar por mais 13, e aqui, quando não tem nada, é mais, a minha dívida de 5 aumenta para 15, mas continua sendo uma dívida. Uma dívida que foi multiplicada por 3. Triplicou a minha dívida. Ok, então, negativo. Mais com menos, menos. E menos com mais, é menos. Exatamente, a ordem dos fatores não altera o produto. Não sei se já ouviram falar disso. Ok, então, este também foi fácil. Agora, vem o outro que não é tão fácil assim. É o menos com menos. Bom, neste caso aqui, menos com menos igual a mais, eu tive que criar uma historinha aqui para explicar, dentro desse contexto, por que que menos com menos vai dar mais. Deixa eu explicar a historinha. Eu tenho um empregador. É uma pessoa que vai empregar alguém para realizar um trabalho que ela não quer gastar o tempo dela fazendo aquele trabalho, porque ela é uma pessoa muito cara e aquele trabalho não é um trabalho especializado. Uma pessoa menos qualificada poderia fazer para ela esse trabalho. E ela está disposta a pagar 40 reais por hora trabalhado. Então, se ela vai pagar, é menos para ela. Vai sair o dinheiro dela. Ela vai perder esse dinheiro. Então, ela está dando esse dinheiro. Então, por isso que é negativo. Está saindo dela. Ela está abrindo mão. Ela não está adquirindo os 40. Ela está dando. Está saindo. É uma dívida que ela está tendo com alguém. O contratado, também, ele vai ceder três horas. Então, três horas que ele vai deixar de ficar com a família dele, com os filhos dele, com o lazer, com a esposa. Ele vai abrir mão dessas horas e vai dar para o empregador. Então, é uma troca. O empregador está dando, por isso que é negativo, para o contratante. O contratante está dando para o empregador, por isso que é negativo. Ok. Então, de posse desse acordo, ambos estão dando alguma coisa para o outro. O que eu posso fazer se eu inverter as horas e colocar aqui e os 40 aqui? Em relação ao empregador, ele está ganhando três horas deste aqui. Sim, é três horas que ele não vai precisar gastar dele. Ele está ganhando desse aqui. Então, para ele, essas três horas são positivas. Mas o contratante, em relação ao dinheiro, para ele, esse dinheiro é positivo, porque ele vai receber esse dinheiro. Então, tudo depende em relação a quem estou falando. Se for o contratante, as horas são negativas, mas para o empregador, ele está recebendo. Então, essas horas são positivas. É como se este aqui tirasse dinheiro do bolso e botasse do bolso deste. E esse tirasse horas da agenda dele e colocasse na agenda desse. Então, três horas a mais que ele vai ter para fazer as coisas dele, que ele recebeu disso aqui. Não vai precisar gastar as horas deles. Ele pegou de outro as horas. Então, agora fica fácil entender que três, ele trabalhou três horas, vezes 40 por hora. Então, ele vai receber mais com mais. fica fácil, né? É como se ele tivesse recebido 40 horas e multiplicado por três, como a gente viu lá no início. Ficará, então, mais 120. E como a situação é a mesma, isto aqui é equivalente, esta aqui só muda a referência, também tem que dar os mesmos, mais 120. E aí está, menos com menos dá mais, mais com mais dá mais, sinais iguais dá mais, sinais iguais dá mais. Exatamente, é o que a gente viu. Então, este é o caso um pouquinho mais complicado que eu tive que explicar um contexto, inventar uma historinha para explicar a lógica deste sinal, desse produto dá mais. Ok, pessoal, era esta a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Lembrando que agora está aí postando vídeos terças, quintas e sábados. Portanto, inscreva-se no canal, acione o sininho, divulgue com seus colegas, comunique com seu professor. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo.